Pai, canta, Portugal, que notícia e oração, se me fizeste neste dia, que um rosário que trazia Força nossa de crução, que um rosário que trazia Força nossa de crução, amém, amém, amém Quando Cristo se rezava, quando os filhos nos convidavam A orar era alegria Quando os filhos nos convidavam A orar era alegria Ave, 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 amém Ave, 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 canta, Portugal, que notícia e oração A orar era alegria A formar aos cachorinhos Inocentes, pobrezinhos Mãe pro sol Mãe, Mãe de Deus, inocentes, pobrezinhos, Mãe do Sol, Mãe, Mãe de Deus. Ave, 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 canta do cuão, notícia, no coração, se fizesse neste dia, O rusário que dezia hoje a nossa devoção. O rusário que dezia hoje a nossa devoção. Ave, ave, ave mais celestial. Ave, 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 nada do Portugal. Como a igreja está muito cheia, as pessoas, as pessoas mais novas no Rari, alguns se viram lá em cima do local, o que está aberto para dar mais espaço no banho, está muito cheio do que está a entrar. Amém. 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 Ave, 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 nós vamos precisar. Amém. Amém. Ave, 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 nada do Portugal. A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A Graça do Nosso Senhor Jesus Cristo O Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo Estejam sempre com vós A Graça do Nosso Senhor Jesus Cristo Saúdo o Sr. Ovidor, saúdo o Sr. Padre Lourdes, parque desta paróquia e deste santuário, nosso Sr. da Conceição, saúdo os seus padres, saúdo os acólicos, saúdo as autoridades para venturar aqui presentes, saúdo as irmãs religiosas, saúdo a todos vós, comigo, pregrimos à volta do altar, porque é à volta do altar que primeiramente estamos, como pregrimos, porque é para aí que Nossa Senhora nos encaminha para nos encontrarmos com o Seu Filho, Jesus Cristo, vivo, feito alimento para nós. Naturalmente, agradeciados também com a presença de Nossa Senhora neste santuário e também a ela dedicada, porque Nossa Senhora da Conceição é a mesma que depois toma ao lugar onde aparece em Nossa Senhora de fato, em fato, para nos trazer a uma mensagem, para nos vir privilegiar, sem dúvida, como povo português, com esta vinda de Nossa Senhora estar connosco, mas também para nos interpelar. E por isso, são estes dois sentimentos que nós devemos sentir neste momento, de gratidão pela visita, gratidão por este privilégio que Nossa Senhora nos tem dado ao longo destes cem anos, mas também de compromisso da nossa parte. O Nosso Senhor traz-nos uma mensagem, como trouxe aos pastoricos, uma mensagem que radica no mais profundo do Evangelho, prentência, oração, renovação interior, paz, sentido de mortificação, olharmos para este mundo e mortificarmos pelos pecadores, tudo isto está, contém a mensagem do Evangelho. Isto é como uma renovação que a Nossa Senhora nos faz a partir do coração do Evangelho. E é assim que nós devemos olhar para Nossa Senhora. e para celebrarmos dignamente os sagrados que estemos, vamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a Valdes Irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos, a Valdes Irmãs, que apres everam e a Valdes Irmãs, que apresuremos por Deus Todo-Poderoso e a Valdes Irmãs, e a Valdes Irmãs, que apresuremos por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor tende piedade a nós Cristo tende piedade a nós Senhor tende piedade a nós Ó Deus Deus da misericórdia infinita Concedei-nos pela intercessão da Virgem Santa Maria Mãe de misericórdia Crescentes e feitos da Vossa bondade na terra Mereçamos contemplar a Vossa glória no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Génesis Jacob gostava mais de José Os teus irmãos apastentam os rebeldeiros e assim cai Vem cá, pois quero mandar-te ir ter com eles José passou a fazer os irmãos e encontrou-os em do tempo Eles viram-nos de hoje e antes que chegassem perto Combinaram entre si a sua morte Disseram uns aos outros Aí vai o homem dos sonhos Vamos matá-lo e atirá-lo a uma cisterna E depois diremos-nos que um animal de droga devorou Diremos então Em que vão dar os seus sonhos Mas Cuba não viu isto E querendo pegar-lhe as suas mãos disse Não detiremos a vida Para recuperar-lhe as suas mãos e entregar-lhe ao pai O que avisam aos irmãos Não lhe dameis sangue Lançai-lhe nesta cisterna no deserto Mas não lhe danteis as mãos contra ele Quando José chegou junto dos irmãos Eles tiraram a túnica de mangas compridas que trazia Pegaram-lhe e lançaram-lhe dentro da cisterna Numa cisterna vazia sem água Depois sentaram-se para comer Mas derrindo os olhos Viram uma caravana de ismaelitas Que vinha de Galate Traziam caminhos carregados de goma De tragão Resina, aromático e laudano Levavam-lhe para o Egito Então José disse aos irmãos Que interesse havia em matar o nosso irmão E esconder-lhe pelo sangue Vamos vendê-lo aos ismaelitas Mas não lhe cunhamos as mãos Porque é nosso irmão da mesma carne de nós Os irmãos concordaram Passando por ali Um dos negociantes de uma diante Tiraram-lhe de ser da cisterna E venderam-lhe por vinte moedas de prata Às ismaelitas Que o levaram para o Egito Palavra dos senhores Graças a Deus Eu tenho que descu... Eu tenho que descu...